Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu vou falar pra vocês qual é a melhor luva de goleiro da Nike. Mas antes do vídeo eu queria pedir pra você já deixar aquela curtida e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, combinado? Muito bem, eu sou o colecionador de luvas e eu tenho diversas luvas da Nike. Eu gosto muito da marca. E eu vou mostrar pra vocês aqui alguns modelos e falar pra vocês o que eu gosto neles, o que eu não gosto, tá bom? Espero que esse vídeo seja bastante útil pra você na hora de comprar a sua luva. Vamos começar falando do modelo mais popular da Nike. O modelo mais usado pelos goleiros profissionais, que é o modelo Nike Vapor Grip 3. Bom, eu estou com duas luvas aqui. Essa aqui, se eu não me engano, é 2017 ou 2016. E aqui a gente tem o modelo 2018, tá? Que já seria uma evolução dessa daqui. Aí o que eu posso falar pra vocês dos modelos Vapor Grip? A característica principal delas é ser uma luva leve. Uma luva simples, ela tem uma construção super simples, né? Uma peça única de látex no dorso. Uma manhequeira também bastante simples. Uma palma de corte híbrido, né? Que mistura o whole finger com o corte flat no meio. E uma luva bastante confortável, né? Esse é o objetivo da Vapor Grip. Olha só, esse modelo 2016 ou 2017, aí depois veio o modelo 2018. E o que muda? O que muda pro modelo 2018 é que ele ficou melhor. E por que ele ficou melhor? Porque eles colocaram esse tecido elástico no corpo da luva. E isso faz com que a luva tenha um ajuste incrível na mão. Eu posso dizer que é um dos melhores ajustes que você vai encontrar no mercado. É o da Nike Vapor Grip. Ela continua sendo uma luva simples, de construção simples, né? Continua tendo uma única peça de látex no seu dorso. Ela tem uma palma agora ainda melhor, que é o ACC, All Conditionals Control. É uma palma que evoluiu, né? Depois da 2017. Como essa aqui, apesar de ser 2018, o atual modelo 2020 eu não tenho ainda, mas ela tá muito parecida com essa. A palma é a mesma. Enfim, mudaram apenas alguns detalhes estéticos. Mas é uma luva que eu gosto muito. Ela tem uma durabilidade muito boa na palma. Tem um grip muito bom. Conforto e ajuste. Vapor Grip. E essa aqui é uma luva muito usada pelos goleiros profissionais. Vou mostrar pra vocês um modelo um pouco diferente agora. Um modelo um pouco raro, que dificilmente você encontra pra venda aqui no Brasil. Você encontra apenas na Europa. Que é um modelo com a construção Gun Cut. Gun Cut seria o corte Whole Finger da Nike. Olha só como são os dedos. Dá pra você ver que é bem diferente da Vapor Grip. Olha só os dedos. Todos envolto em látex. Esse modelo aqui, se eu não me engano, é de 2012. É da coleção de 2012. Ela tem uma cinta de nylon. Bem diferente das cintas atuais, que são de látex. Essa aqui é de nylon. Ela tem uma construção já bem mais robusta do que a Vapor Grip. Dá pra você ver que ela tem aqui, ó. Essa parte de látex e essa peça. São duas peças de látex. Tem um micro-mesh respirável aqui no meio também. Olha só. Dá pra vocês verem que a construção já é bastante superior. E aqui a gente tem também uma coisa que eu gosto nas luvas, que é a palma estendida. Que ajuda na hora de você fazer uma entrada, fazer uma cama. Isso aqui eu gosto muito. E ela tem esse mesmo látex desse modelo aqui. Na verdade é uma evolução. Esse aqui é uma evolução desse. Esse aqui se chamava Contact Phone. Depois veio o Contact Plus. Aí depois veio o ACC. Vou mostrar agora o modelo mais, mais incrementado da Nike. E também o mais caro. A Nike Confidence. Olha só. Esse aqui é o modelo que eu já fiz um vídeo falando por que que eu não gostei desse modelo. Por que que a Nike errou quando fez esse modelo. Eu vou deixar um card aqui em cima pra você assistir. Tá bom? Mas é um modelo que tem uma construção bem robusta. Ele tem três pontos de ajuste de velcro. Essa luva aqui ela dá coleção entre 2010 e 2012 também. É uma luva que não é fabricada mais. A Nike não faz mais. Você encontra somente com colecionadores. É uma luva bem cara por isso. Mas é uma luva que tinha muita tecnologia na época. Ela usava já neoprene. Coisa que outras luvas não usavam. Ela tem essa palma que é um corte flat com os dedos expandidos. Que é um corte que eu gosto. Ela tem linhas de ergonomia na palma também. Tem a palma estendida. É uma luva completa cara. É uma luva completa mas é uma luva que hoje vale muito dinheiro. Mas eu já falei pra vocês por que eu não gosto dessa luva. Vocês vão saber se vocês assistirem aquele vídeo que eu deixei lá em cima. Beleza? Vamos pra próxima agora? Agora vem uma luva polêmica. Olha só. Essa aqui galera. Essa aqui é a Mercurial Touch. Por que que é uma luva polêmica galera? Essa daqui foi uma das primeiras luvas. É Strapless. Que seria sem cinta. Uma luva sem cinta. Uma luva super simples. E bem diferente né galera? Muita gente falava que parecia luva de lixeiro. Luva de lava louça. Mas enfim. Deixa eu calçar aqui. Vocês vão ver como ela fica na mão. Eu acho ela interessante. Não acho ela feia. Mas assim. É uma luva que eu não usaria ela pra um jogo importante por exemplo. E eu tenho certeza que os goleiros profissionais também não. Porque é muito raro você ver um goleiro profissional utilizando essa luva. Podem até usar pra treinar. Alguma coisa assim. Mas em jogo é muito raro. Eu não me lembro de ter visto nenhum goleiro utilizando esse modelo. Ela também tem a palma ACC, All Conditioning Control. É um corte negativo. Olha só. Corte negativo. Uma luva bem leve. Ela não passa uma segurança nos dedos né? E talvez. O que eu não gostei. Eu não sou muito fã de corte negativo. Mas nessa luva eu acho que o negativo tá um pouquinho pior. Porque o tecido dela que ela tem aqui é muito grande. Então tem pouco contato de látex com a bola. Os dedos. A parte de látex ela é muito fina. Então eu diria que essa luva dá um contato com a bola menor do que outras. Por isso é que eu não curto muito essa luva aqui não. Realmente é uma luva que não tem. Não dá estabilidade no pulso. Ao contrário de outras luvas strapless que eu já mostrei aqui no canal. Essa aqui não dá estabilidade alguma. Você realmente sente falta da cinta. Tá? Então essa é uma luva que eu não gosto e também não recomendo. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês a luva que eu mais gosto da Nike. Que é esse modelo aqui pessoal. É a Nike SGT Premier. Olha só. Ela vem com um corte flat também. Muito parecido com o da Confidence. Mas olha só. Ela tem aquelas linhas na palma, né? Que são as linhas pra escoar a água, né? Uma luva muito boa na chuva. Essa palma aqui, SGT, ela tem uma durabilidade absurda. Ela é uma das palmas com mais durabilidade que você vai encontrar no mercado. De todas as palmas profissionais de luvas. Essa aqui é uma das melhores que você vai encontrar. Se não for a melhor. Então tem muito grip, tem muito conforto. Eu acho que ela peca um pouco no ajuste. Ela não é uma luva justa como é a Vapor Grip. Mas ela parece ser uma luva mais robusta. Ela é mais pesada do que a Vapor Grip. Inclusive eu coloquei proteções de dedo aqui, ó. Porque eu gosto de jogar com proteções. A gente consegue abrir um buraquinho aqui, ó. E colocar as proteções. E fica muito bom. Então, galera. Pra falar pra vocês, assim. A minha opinião é essa daqui, galera. É a Nike SGT Premier. A Nike SGT, ela tem duas versões. Ela tem no modelo Premier. E tem também o modelo em corte negativo. Que se chama RS. Eu não curto muito essa pelo fato de não gostar do corte negativo. Mas essa daqui eu gosto muito. O contato com a bola é espetacular. É muito látex mesmo. É uma luva robusta. Uma luva que você pode molhar. Pode chover o que for. Ela não perde a segurança. É uma luva que eu recomendo muito, galera. E principalmente pela durabilidade. Ah, e esse ano a Nike lançou também o modelo Phantom. Que eu ainda não tenho. Mas comenta aqui embaixo se vocês gostariam de ver esse modelo aqui no canal. Então é isso, galera. Espero que esse vídeo seja útil pra vocês. Se você gostou, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E acompanha também a gente lá no Instagram. Eu jogo no Gol. É o meu Instagram. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!